E aí Não é, meu? Vamos lá Chicotinha não mudou porra nenhuma, cara Bom, vamos tentar ver se eu consigo desbloquear agora o Van Helsing, não é, meu? Só que o Van Helsing a gente tem que fazer um esquema diferente E eu preciso virar a fase pra ser aquela fase de zumbi, né? Não sei se vocês estão lembrados agora de pouco que eu joguei lá, que parece um cemitério Então eu tenho que estar ali e aí eu tenho que estar numa... Ah, nada ainda, cara Vamos lá Eu não vou nem ficar tentando jogar, galera Eu já quero ir direto pra aquela fase lá pra desbloquear também, cara Não Vamos Vamos E eu preciso guardar as bombas, né? Porque eu preciso... Ah, beleza, chegamos Galera, fica esperto aqui Porque aqui que é o... Aqui que é o bagulho, meu Eu preciso agora achar uma caveira, cara Dentro do cemitério Vamos vasculhar a fase e ir até o final, né? Aqui não é tão comprida as fases, cara Ali, ali, ali A chama aqui, beleza Não Ah, isso Ferraba Aí, legal Se eu não me engano, eu tenho que botar outra bomba aqui, cara Deixa eu ver se era isso mesmo Aí, maravilha Vambora Agora aqui a gente vai desbloquear o Van Hels Cara, que trampo, velho A única parte boa de você jogar que nem um camelo Isso daqui é porque você consegue E ainda tem a inferna ainda, cara Inferna e a Cidade de Ouro Que são duas muito punk também pra desbloquear, cara Castelo Assombrado, cara Deixa eu dar um print dessa daqui também, gente Que aí depois eu vou usar pra fazer o... Pra fazer a thumb Maravilha Eu tô usando, né? O software de captura da Vermídia Não, da Halpage, cara E aí ele tem um botão aqui que você consegue fazer isso Só pra constar aí pra vocês, gente O que vocês estão vendo aí É a primeira vez que eu também tô jogando, cara Nossa Vai Não, burro Não, não Vai pra lá Isso Ah, não Agora aqui você vai cair aqui Eu tenho certeza Aí Sou o jumento Vai No bico, cara Tá na pontinha Ai, não Mais um print sim Caramba, não era pra soltar pra baixo Não, era pra cima Seu burro É Ah, o Van Helsen ali, ó Vamos lá Não Vai Ai, filha do mapa Desgraça dos infernos, velho Ai, cara De novo Espera que eu vou morrer junto com a minha amada Vambora Já era Cara, não esquece não, gente Deixa aquele like Aquele favorito aí no vídeo Não Agora que você não quer pegar a menininha Ela tá na cara do gol, né Ela tá na fuça, né, meu Vamos lá Galera, aqui não tem muito o que fazer não, velho Vocês tem que ficar indo morrer Morrer mesmo Até chegar na fase lá do cemitério lá, cara Aquele cavaleirão lá é punk, cara Meu, tem que tomar um cuidado com ele, cara Meat boy, cara Eu não lembro o que era meat Meat acho que é carne, né Garoto carne, né Nossa, nada a ver, cara Você vê que é a criatividade total dos caras Força Já era Cara, nada, mano Vamos, filho Chega logo na fase lá, cara Pô, a gente quase chegou no castelo, cara Meu, aquele E detalhe, né Não sei se vocês estão acompanhando aí Aí chegamos Beleza O Omec Ele é o Ele não é o O último chefe Ainda tem um que é o Que se derrota no inferno, cara Alguma coisa pra cá, não Haha Vambora Aí Vamos lá, de novo, galera Segunda tentativa do bagulho, cara Cara, eu sei que os vídeos lá da gameplay Ficou um pouco longo, cara Mas é muito complicado Depois eu vou tentar fazer um Só derrotando Não Filha da Mãe, cara Tentar fazer diferente, né Já vou abrir um rombo aqui mesmo Que é mais fácil Ué, achei a saída pra floresta Cai, 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 cai Não vou nem perder tempo lá Vai Vamos Aí, moleque Aí Tem mais bomba sobrando? Vamos pegar uma bombinha aqui pra dar Pra dar vida Vai, pronto Ah, não acredito que eu matei a mina Você não precisa passar com ele pela porta, tá É só você sair fora Ele já vem na bota já Ah, que louco Pronto Continuar o próximo nível Maravilha Olha Isso aqui é a primeira vez que eu vejo três, cara Ou se eu já tinha visto antes Eu não reparei Vai pra lá Inferno Cara, tem um bumerangue ali? Nossa Ô, ô, ô Retardado Acabou com tudo Galera Fechou então, gente Vamos finalizar por aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado, cara Esse daqui ficou um vídeo bem curtinho mesmo Foi só mais pra explicar Como é que desbloquei o O Van Helsing e o Meat Boy, cara E depois aí eu vou tentar ver se eu consigo chegar na fase inferno Mas é inferno Ai, caralho Vou morrer Já era E aí depois eu vou ver se eu consigo chegar na fase inferno E na Golden City, cara Que é a cidade dourada, né Essa da cidade dourada é no templo, cara Dá muito trampo, cara Pra chegar nela, cara E eu não lembro o que se desbloqueia nela Pra falar a verdade, cara Eu andei estudando um pouco sobre o jogo Mas, ó Essa abelhona aqui é o canal, hein Sai, cai, cai, cai Não, cai Filha da puta Aqui, peraí Vem cá, fica aqui, ó Deixa eu ver se eu Ah, merda, cara Se você ficar escondido ali dentro Na abelha grandona Você bate Você tira oito coraçõezinhos Corações dela, cara Galera, então tá aí Tô encerrando o vídeo por aí Espero que todo mundo tenha gostado da gameplay Da dica, cara Quem tiver no barato Se inscreve Deixa um comentário aí no canal Vai lá, me segue no Twitter Página do Facebook Instagram Caramba, quatro Galera Obrigado Valeu, gente Um abraço, meu Bom, vamos lá Tchau.